Aqui no jardim do Boa Vista, na rotina do Boa Vista, aqui tem um leão e meia águia. O resto é passagem. Quando o Boa Pria vai ser esses passeios, cada loja fecha constantemente. Essa cidade do Porto já foi uma cidade do Porto, agora estava porcaria, tudo fechado, abandonado. Hoje abandonadas, daqui uma rua. Vieram hoje, estava ali dois meses abandonado no buraco. Senhores proprietários, tem casas aí, senhores proprietários, tem casas abandonadas, não fazem nada. Tanta gente aí é o colento, bebê na rua, casas abandonadas, não fazem parte. De ter ali um parque, para as crianças, para brincar, que aqui está tudo ao valor.